Eu, pelo menos, eu em Venezuela, comi lagarto, gato, cachorro. Há um cachorro. Claro, há momentos que não tinha nada. Comeu gato? Gato. Policial comendo gato, cachorro e lagarto. Caldito! Não, 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 não! Não, não! Isso é um esgoto, minha gente, sabe? Maduro, presidente. Decir que Venezuela é uma ditadura é uma estupidez histórica. Eu vou conversar agora com o meu novo amigo venezuelano, ex-policial, trabalhador, honesto, dedicado, que está aqui batendo um papo com o delegado xerifão. Semana passada, eu estava conversando com um colega de trabalho e o cara me falou, é o que falou Luiz Ignacio Lula da Silva, que Venezuela não tem necessidade, não tem nada. Que ele que saiu de lá é porque não quis ficar mais na Venezuela e... Entendeu? Você me saiu de lágrima, chorava eu, de raiva, de impotência por dentro, de tanta humilhação, mano. Até quando, mano? E a eleição? Eu botei em contra de Maduro e saí a favor de Maduro. É eletrônico lá também? É eletrônica. São urna eletrônica. Não são seguras como ele faz. Não é? Não é? Não é? Não é?